E a partir de agora o Bancada Piauí entrevista o prefeito eleito de Terezina, doutor Silvio Mendes. Boa tarde doutor Silvio, bem-vindo à nossa emissora e parabéns pela vitória. Muito obrigado, Saúl. Boa tarde a vocês que acompanharam. Eu estou me readaptando a esse meio e é preciso prestar conta do que fez, do que vai fazer. Eu quero cumprimentar incansavelmente a população de Terezina, quem votou, quem não votou em mim, quem confiou, quem tinha dúvida, enfim, a todos, a todos que moram nessa cidade tão querida e que a gente quer melhor e a gente pode fazer ela melhor. Então doutor Silvio, o senhor retorna então pela terceira vez ao Palácio da Cidade, agora em janeiro de 2025. Desde o início o seu grupo parecia bem confiante, claro, em um bom desempenho, mas o resultado em primeiro turno, 240 mil votos. Surpreendeu de alguma forma? Surpreendeu. Eu sempre ficava olhando para quem parecia ter bola de cristal, de prever futuro. Não, vai ter tantos votos. Eu nunca fiz esse cálculo porque eu não sei. E quando eu não sei a gente fica calado. Mas foi muito bom, fiquei muito feliz, principalmente a militância. Olha, foi uma campanha muito bonita, muito bonita. De pessoas que não se cansaram de candidatos que acreditaram, dos partidos que me deram sustentação e permitiram eu ser candidato, enfim. Foi uma conspiração do bem que deu certo. Wesley? Bem-vindo à bancada, prefeito Silvio Mendes. Parabéns. Muito obrigado. Eu recordo que uma das últimas vezes o senhor esteve aqui conosco, e a gente saiu caminhando aqui conversando e o senhor me disse o seguinte, Wesley, é impressionante como essas pesquisas estão erradas. O senhor reclamava de pesquisas e mais, eu estou muito feliz com as pesquisas que recebo, que é para consumo interno. Ou seja, parece que aquilo que o senhor estava recebendo se comprovou ao longo do tempo. Essa é uma parte da pergunta. E a outra é, até que ponto foi a importância de Jeová Alencar para correr realmente pelas comunidades? Foi uma campanha, assim, que eu posso dizer, a melhor campanha que eu já participei, em todos os aspectos. Até nas dificuldades que aconteceram. Você se refere às pesquisas? Eu acho que o resultado da pesquisa principal, que foi a de ontem, demoralizou todas. E isso fala contra a própria democracia, porque os institutos que de forma maldosa, comprovadamente maldosos, usaram de má fé, manipulações grosseiras, que até eu entendia. Não era só questão de metodologia, era de má fé mesmo. Então, isso passou. Eu acho que é preciso que se tome alguma providência no sentido de não influenciar a população com informações que não são verdadeiras. E pesquisa funciona, influencia muita gente. Mas não foi suficiente para poder mudar o que a cidade decidiu por ela. Esse é o primeiro ponto. O Jeová foi um grande companheiro, foi uma pessoa que deu um tempero diferente. O Jeová tem um estilo diferente do meu. É um sujeito grande, um sujeito que não guarda mágoa, supera a diversidade, porque ele teve uma história, aliás, parecida com a minha. Nasceu ali na Vila de Santo Antônio, os amigos dele são os mesmos, do tempo de menino jogando pelada, das dificuldades que ele teve durante toda a vida. Mas ele sabe separar o que é bom do que é ruim. E eu acho que o Jeová é um vencedor. Quando você tem a liderança e a conquista que ele conseguiu ao longo da vida, é natural que tenha crítica aqui e acolá, mas ele é um vencedor. Acho que o Jeová eu aprendi a admirar muito mais do que antes. Ele é Zé? Doutor Silvio, parabéns mais uma vez. A maioria dos vereadores foram eleitos ao lado de doutor Pessoa ou Fábio Novo. Como é que o senhor pensa em construir essa relação com a Câmara para ter uma base majoritária e poder governar com mais tranquilidade? Como sempre fiz. Acho que cada vereador eleito representa um pedaço da cidade, um segmento. ele tem que dar resposta do que ele prometeu aos seus eleitores e é por isso que foram eleitos. Acho, aliás, que essa história de base, não base, direita, esquerda, eu acho que tem um valor relativo, como tudo na vida. O problema não sou eu, o que tem que ser levado em consideração é a cidade. E eles são legítimos, eles representam a população que quer ver resultados. Todo mundo quer melhorar de vida, todo mundo quer o remédio no hospital, todo mundo quer uma escola melhor, todo mundo quer o ônibus rodando, enfim. E isso é papel de vereador, de não só fazer seus encaminhamentos, criação de leis, mas, sobretudo, de fiscalizar o poder executivo. E quanto mais transparência na execução do executivo, na execução da lei orçamentária, melhor. Porque você não corre o risco de estar tendo notícias de desvio, de suspeitas, essa ou aquela que não cabe. Na gestão pública é preciso ter muita responsabilidade com o que é dos outros. O senhor tocou sobre a lei orçamentária, que estava esperando essa definição do prefeito eleito para começar a votar, analisar lá na Câmara, de que forma o senhor e o seu grupo pretendem acompanhar essa votação lá na Câmara com uma formação que ainda é a formação antiga, já que a gente já sabe que pelo menos 15 desses vereadores que estão lá não voltam agora. Foi uma renovação expressiva, mais da metade, 60%, coisa desse tipo. Eu acho, Thayuli, que a questão tem que ser tratada institucionalmente. Quem tem a responsabilidade de definir a lei de orçamento de Teresina no próximo ano é a legislação atual. Muitos não foram eleitos. Então, que cada um cumpra com a responsabilidade do conhecimento e do que se sabe sobre Teresina, o que quer dizer cada função de cada secretaria. É preciso ter essa responsabilidade, independente de ter sido ou não eleito. Mas eu acho que seria muito elegante e oportuno se pudesse chamar os eleitos que participassem dessa discussão, vez que eles vão acompanhar a execução desse orçamento. Mas é apenas assim, é o que eu penso. Não vou ser atrevido de querer me meter naquilo que não me compete. Mas eu acho que quando o interesse público chega nesse nível, eu acho que quanto mais participação, quanto mais sugestão, quanto mais crítica, principalmente construtiva, acontecerem, melhor. O resultado será melhor. Doutor Silvio, o senhor tem algumas preocupações imediatas. Primeiro, a transição. O senhor já vai ter que pensar em nomes para fazer a transição, para estarem acompanhando para e passo dentro da própria prefeitura, como até manda ali a responsabilidade fiscal. O senhor já tem alguns nomes em mente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, o que o senhor espera encontrar na prefeitura de Teresina diante de todo o cenário que o senhor já tem visto ali a olho novo? Bom, eu fiz contato hoje com o prefeito, doutor Pessoa, e pedi um encontro. Ele ficou de marcar. Quando ele marcar, eu vou qualquer dia, qualquer hora, em qualquer lugar. Eu preciso conhecer primeiro que prefeitura existe hoje. do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de recursos humanos, de responsabilidades essas ou aquelas. Afinal de contas, ela é responsável pelo cuidado da cidade. Acho que esse é o ponto. E aí, naturalmente, pensar quem são as pessoas talhadas para resolver os problemas que a gente vai encontrar. É natural, Presley, que é como na sua casa. Você sempre tem algum problema a resolver. Claro que uma prefeitura tem uma dimensão muito maior. Então, é preciso você ajustar o que ela é, o que ela precisa ser, para cumprir com o seu dever. Nomes? Sim, me aparece aqui na cabeça, mas não tem nenhum acordo com quem quer que seja. Nem com o candidato a vereador que ganhou ou perdeu, nem com o partido político, ninguém. Eu acho que isso não é correto. O que eu posso garantir é que Teresina precisa dar ajuda de todos nós. De vocês, da imprensa, que fiscalize, que dê notícias de preferência boa. O cidadão, seja ele, morar onde quer que seja. Então, o esforço, e veja só, isso passou pelas minhas reflexões para aceitar ser candidato a cuidar da cidade. A gente sabe, por experiência própria, para ter passado por lá, do que significa isso. Quando a gente sucedia, por exemplo, eu sucedia Firmino. Então, a gente sabia mais ou menos que a prefeitura, que estrutura ela tinha. Então, o que eu posso dizer, como uma questão de princípio de gestão, que é universal, é que você, a prefeitura é prestadora de serviço à população. Ela não tem concorrência, portanto, geralmente tem a arrogância de querer decidir. Por exemplo, se você não for competente no sentido de prover a cidade esse ou aquele serviço, a primeira coisa que os técnicos pensam é aumentar imposto. E isso não é razoável. Eu acho que de cada 100 reais que a gente tem, 40 vai para poder público. O que a população quer é esse dinheiro de volta na saúde, na educação, no transporte público. E é legítimo isso aí. Então, aponta para quê? Para a necessidade de você diminuir qualquer que seja a atividade meio, a burocracia, no limite que seja razoável. A burocracia é indispensável. Mas ela quer, ela tem que ser domada. O governo que não se doma, que deixa as coisas correrem, é certeza que não vai dar certo. Então, você tem que juntar uma equipe, convencer as pessoas, as pessoas de cada área, que tenham e queiram assumir o compromisso com a cidade, aceitarem o desafio. A vida é cheia de desafios. Mas, com certeza, a gente só sabe que um dia vai partir. Portanto, desse sentido a sua vida. Mas a liderança do grupo de transição é sua. Claro. Isso é indelegável. Está na sua mão. Sim. Doutor Silvio, o que o senhor espera da relação institucional ou administrativa com o governador Rafael Fonteles? Aliás, hoje pela manhã, eu já tive contato com o prefeito. O primeiro passo era dado após conhecimento da instituição prefeitura. Mas com alguns parlamentares de relacionamento pessoal, isso não faz diferença. A questão partidária de você foi a favor ou contra. A eleição passou, terminou ontem. O tempo agora é de você desmontar o palanque da campanha e montar o palanque da gestão. Tudo bem. Nós somos eleitos ou não fomos eleitos. Qual é o meu papel agora? Então, construir esse caminho. Então, hoje, eu já fiz contato com o deputado Júlio César, foi um deputado que sempre ajudou a Terezinha. Com o senador Marcelo Castro, estava muito feliz com a vitória dele lá em São Raimundo do Mato. Com o deputado Júlio Arco Verde. Não é pouca coisa. O Júlio é presidente da comissão de orçamento. É ele que decide, essa comissão, toda a repartição do dinheiro que pertence ao país inteiro. E pode ajudar muito a Terezinha. Sem nenhum privilégio, mas daquilo que for de direito. Ele precisa ajudar todo o país inteiro. Hoje, é uma das figuras mais importantes do Congresso Nacional. Todo mundo sabe da assessoria competente que tem o Congresso para fazer o melhor. Então, eu confio nele. O Júlio é uma pessoa que tem tradição. O pai já foi senador, governador. Enfim, ele tem o traquejo de parlamentar que, com certeza, vai acontecer. E, naturalmente, marquei uma conversa amanhã com o Júlio César. O Júlio é um homem de números. E ficou de me passar toda essa análise. Amanhã a gente vai conversar. O Júlio sempre foi uma pessoa que ajudou, repito, muito Terezinha. Muito. Então, e se dispôs a continuar ajudando. Então, e ele é esposo da senadora, Jussara. Naturalmente, facilitadora também desse objetivo de cuidar, de ajudar a Terezinha. Como os municípios, onde foi o partido que mais cresceu, o PSD do Júlio. E não é surpresa pela inteligência, pelo pragmatismo. Fez um ano de prefeitos no Brasil e no Piauí. 65 aqui. Então, fala por si. Doutor Silvio, vamos falar sobre o que o Terezinense pode esperar dos seus 100 primeiros dias de gestão em 2025. A gente sabe que esses primeiros dias precisam de ações rápidas, decisões estratégicas, porque a população fica com muita ansiedade de ver resultados concretos. Na sua visão, agora, olhando para 2025, o que o senhor pretende entregar para a população terezinense nos 100 primeiros dias? Dedicação. Viver esse momento, essa oportunidade que a cidade me honra muito e me dá novamente. E a responsabilidade de montar uma equipe que responda a esses anseios. E é possível que nós temos muita gente boa que, com certeza, vão aceitar, cuidar da cidade. E continuar tendo o crédito que a cidade sempre me deu e eu não vou perder. Eu vou ter que me adiscar. Já está acertado, desde que eu aceitei ser candidato, porque tem várias fases. Cada eleição tem uma história. Primeiro, ela para ser candidato. Depois, pré-candidato. Depois, candidato. E agora, prefeito eleito. Então, só no dia primeiro. Daqui a pouco de formado, depois empossado. Cada eleição tem uma história. Mas a gente sabe da necessidade do terezinense em relação ao transporte público. E o senhor já está mexendo peças para atualizar o plano diretor de mobilidade urbana da cidade. É isso? Isso. Foi um plano que a gente fez. Porque, na verdade, o plano contempla dois aspectos de Terezina. O plano do transporte coletivo, propriamente dito, e do sistema viário. Você veja que quem imaginaria fazer, por exemplo, um caminho com as ruas tão estreitas? Quem era que imaginava ter a quantidade de veículos que Terezina tem? Então, assim, de certa forma, foi um descuido, sei lá o quê, que fez com que se fizessem bairros, tipo lá, no Mucambinho, Promorá, Parque Piauí, os bairros mais antigos. Mas é preciso que você tenha o olhar para o futuro. Quem ajudou a fazer isso, na verdade, quem dirigiu, foi o Santana, que é um engenheiro brilhante, e, por coincidência, ele é piauí. Esse eu não conhecia. Ele ganhou a licitação, fez, durante dois anos, esse estudo. Nos anos 2000, ali? Já na sua gestão? Sim, foi na minha gestão. Ele foi feito em 2008. Eu saí de 2010. Então, o Santana, eu já falei com ele hoje pela manhã, ele está na Finlândia. Ele tem experiência porque ele ajudou Brasília, o mesmo sistema que nós precisamos aqui. Curitiba, que é tido como o melhor transporte coletivo do país, e Rio de Janeiro, que é muito complicado, bem pior do que a Teresina. Então, ele me prometeu que, voltando nos próximos dias ao Brasil, ele vai entrar em contato, ele quer vir ao Piauí, mas, se não puder, eu vou a São Paulo. Então, isso aí, para mim, é o melhor caminho para você tentar resolver em traves de um plano que não foi executado. Foi complicado, agravado com a estrada da pandemia. E gerou muito tumulto, como gera até hoje. A gente está, antes, caminhando já para o final da entrevista, dá tempo de fazer pergunta, mas resposta rápida, está certo? Certo, beleza. Doutor Silvio. Falar menos, né? A gente queria ter mais tempo para bater mais um papo. O senhor respondeu aqui a pergunta do Eliezer, mas o senhor focou no deputado Laco Verde, Gilio César, Marcelo Castro. Eu vou um pouco mais fundo, então. O governador Rafael Fonteles, ele deixou muito claro que agora, em breve, deve chamar todos os prefeitos eleitos para, a partir daí, fazer uma espécie de coalizão, para se colocar à disposição. O senhor pretende, necessariamente, bater as portas do governo do Estado, do governo federal, para que possa acontecer aquilo que o senhor pretende fazer pela cidade? Sim. As provocações sempre merecem ser respondidas. Hoje, por exemplo, eu recebi uma ligação do secretário, do vice-presidente da República, Geraldo Alco, com quem eu tenho sempre relações fraternas, a origem lá no PSDB, ele saiu, eu também saí, por razões diferentes. Então, é uma pessoa que pode ajudar muito o Terezinho. Com o presidente Lula, embora alguns peixes se exangue, mas eu sempre fui muito bem tratado por ele, ele sempre pergunta por Terezinho, me surpreendeu ele me chamar pelo nome, o pessoal homem. Então, ele sempre foi muito atencioso. Que também, hoje pela manhã ele está reunido, lá com seus ministros, exatamente para fazer um evento, porque ele disse que, depois da eleição, chamaria todos os prefeitos eleitos, independente de partido, esse ou aquele. E, claro, que a gente tem que esperar, porque a agenda dele é diferente da nossa. E, hoje, eu também vi, numa entrevista do governador Rafael Fonteles, com demonstração de maturidade, de sabedoria mesmo. Isso é um aprendizado. Quem faz gestão pública é preciso sempre ter a humildade de fazer aquilo que precisa ser feito. que fará uma reunião breve, parece agora no mês de novembro, mas eu gostaria de ter um encontro antes. Eu vou pedir um encontro com ele. Encontrar uma forma de ver se a agenda dele permite essa conversa de problemas comuns, que podem... E não é só pedir, você oferecer também, por exemplo. Na saúde, a gente tem uma oferta de serviço que é possível. E ele é responsável pelo Estado inteiro. Então, soube que foi judicializada essa questão da saúde. E eu acho que é preciso esgotar a capacidade administrativa. Eu acho que o caminho da justiça, às vezes, é necessário, mas, se você puder evitar, é melhor. Última pergunta, Eliezer. Doutor Silvio. E o papel de Ciro Nogueira? Qual a importância do senador Ciro para a eleição deste ano? E o senhor estaria à disposição para retribuir o senador Ciro em eleições futuras, como a de 2026? Nunca teve esse tipo de encaminhamento, Eliezer. O Ciro, na verdade, eu sou amigo do pai dele. Fui amigo, né? O Ciro pai. Sou amigo, quero muito bem a Eliane, a mãe dele, da família, dos irmãos. Então, e quem é o Ciro? O senhor é o senador da República, presidente dos partidos mais importantes. Foi um partido que, desde o começo, apoiou a nossa candidatura, depois de várias turbulências que aconteceram, assim como os republicanos. Então, nada mais do que gratidão. Mas não tem compromisso, não. Você fez isso por mim agora, o partido me apoiou. E, naturalmente, a gente vai reescrever uma história, porque vários outros municípios também são pessoas que foram apoiadas e são apoiadores do Ciro. Como? Não sei o futuro de lá. A gente está recebendo mensagem e muito pedido já, doutor Silvio. Vamos lá. Olha aqui, o pessoal quer que o senhor dê uma passada lá no Angelim 4, lá do loteamento Júlio Soares, que diz que a situação está difícil, as autoridades andam em passado por lá. Muita gente também mandando um abraço. A região de Ceabra, da Zona Rural, está pedindo que Deus abençoe a sua condução. Também tem uma mensagem aqui do Nilmar, também tem uma mensagem de um freio lá da região da Santa Maria da Codipe. Então, muitas mensagens de felicitações, de perguntas. Quero saber se a gente já pode encerrar? Infelizmente, nosso tempo acabou. Obrigada, doutor Silvio. Boa sorte nesse momento de transição. Chegando mais mensagem, eu vou mandar para a sua equipe de comunicação, que trabalhou muito, trabalhou muito bem. Parabéns pela equipe e boa sorte. É só chamar, saiu. A minha vida agora vai ser dedicada a essa missão de falar, de prestar conta, de trabalhar, de fazer. É uma decisão muito difícil, mas foi tomada e vai ser cumprida. Tá certo. Então, obrigado a você. Obrigada, prefeito eleito. Até a próxima.